E a gente está de volta e tem novidade chegando no Avancar, agora o seu cartão de adiantamento salarial também é aceito na Bemol. Um estabelecimento com várias opções de imóveis, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Aproveite as condições especiais do cartão Avancar e parcele suas compras em até 4 vezes. Para saber a lista de endereços da Bemol, acesse o nosso site www.avancar.com.br ou no nosso aplicativo disponível no sistema Android e iOS. Venha fazer suas compras na Bemol pagando com o seu cartão Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Está dado o recado, preste atenção. Vamos para Parintins? Não, não vamos para Parintins. Engraçada, Meire, gente. Vamos para Parintins aí, Meire? Não, não vamos para Parintins. Nem queria mesmo, nem queria. A gente vai lá para os moradores da Rua Nova Cidade, a Rua Nova, no bairro Cidade de Deus. É ao vivo. Quem é que está lá? É escuro aqui, hein? Resolve aqui que está escuro esse negócio aqui. Eu estou achando bem escuro aqui, minha cara, hein? Olha, a Gabriela Moreno é que vai trazer os detalhes, porque lá os moradores estão reclamando da falta de infraestrutura. Eles têm que andar no bairro e na rua não existe asfalto, óbvio. Não tem asfalto na rua, é um problema, ainda mais quando chove. Gabriela Moreno, traz os detalhes para a gente. Pois é, Márcia, a gente está aqui no bairro Cidade de Deus para te mostrar a situação do que os moradores passam aqui todos os dias. A gente mostra aqui a Rua Nova. Essa rua aqui não tem, como você pode ver, não tem mais de barro. Ela está totalmente no barco. Como você pode imaginar, por mim, mas quando chove aqui, a situação fica bastante complicada. E também tem outros problemas de infraestrutura aqui nesse bairro, nessa comunidade. A gente vai falar com um dos moradores, que é o Sr. Raimundo. Sr. Raimundo, fala para a gente. Essa daqui é uma das ruas pioras desse bairro. Como é que fica quando chove? Essa rua aqui, quando chove, a gente não consegue nem subir e nem descer. Eu moro aqui há 20 anos, essa rua nunca passou por uma reforma. E eles vieram um dia desse, jogaram barro aí, em vez de melhorar, piorou, né? E essa aqui, há 20 anos atrás, foi feita, eles fizeram uma... já taparam alguns buracos, né? Mas é como a senhora está vendo, a situação dela sempre é essa. É, aí a gente fica triste, né? Porque a gente... a gente anda, a gente vê algumas ruas tudo bem arrumadinhas, bem reitadas, né? E essa daqui, não, né? Às vezes as crianças não podem brincar, né? Ficam nessas condições. É, a água que vem aí desce, né? Não tem um segoto, não tem nada, né? Pois é, muito obrigada, seu Raimundo. A gente vai conversar também agora com outros moradores... Obrigado. ...para falar sobre essa situação, então, dessa rua. A gente vê que nem as crianças podem brincar aqui direito. A rua, ela está completamente sem infraestrutura, essa rua aqui, ela praticamente já não tem mais. Doze horas e três minutos, olha só a situação. A Meire estava aqui brincando comigo. Que vixe foi esse? Vixe foi por causa da rua. Secretaria Municipal de Infraestrutura, cadê você? Para poder trazer uma solução para essas ruas nos bairros dessa cidade. Olha só o que a gente está trazendo. Bairro Nova Cidade. O Nova Cidade, bairro Cidade de Deus. O bairro Cidade de Deus, a Rua Nova, foi um bairro que já está aí há muito tempo, ó. É um bairro que não é de hoje, não. E olha só quanto problema que esse bairro vem enfrentando. Não é de hoje que a gente traz denúncia lá do bairro Cidade de Deus. Não é de hoje que a gente traz denúncia. E a Gabriela Moreno está lá apurando, mais uma vez, os moradores clamando por asfalto. E é tão pouco, né, o pedido. O pedido é pouco. É muito, não. Não é difícil fazer asfalto, não. Não é difícil asfaltar, não. O difícil é trazer um medicamento que é muito caro lá dos Estados Unidos para poder comprar e pagar aqui para o paciente. Isso é que é difícil. Agora, fazer asfaltamento não é difícil, não. Cadê o secretário do município? Cadê o secretário do município, secretário de infraestrutura, para poder resolver o problema que a Rua Nova está passando, que os moradores estão passando? A rua está no barro. Vamos tentar restabelecer o contato com a Gabriela Moreno. Daqui a pouco ela volta. trazendo as denúncias dos moradores lá da Rua Nova do Cidade de Deus, para a gente poder entender direitinho isso. Porque, para mim, é difícil acreditar uma situação como essa. A gente vê uma rua no barro, largada. E quando chove, a sorte é que está parando de chover já, viu? 12 horas e 4 minutos. É a polícia que você quer? É a polícia agora? É a polícia que você vai ter? Solta essa sirene, Ricardo. Solta a sirene. Solta a sirene que a polícia prendeu em flagrante. O Matheus Martins. O Matheus é conhecido como Neguinho. Ele tem 21 anos só e ele foi preso por tráfico de drogas. Já conhecido, viu? E foi lá no bairro Cidade de Deus. A May Chapiama é que traz os detalhes. May? Os policiais da 13ª se com receberam uma denúncia anônima na noite desta segunda-feira, por volta de 11 horas da noite, que informava que na Rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, havia um jovem que estaria comercializando entorpecentes ali naquela área. Os PMs imediatamente se deslocaram até o local, na viatura, e chegando lá na Rua Botafogo, eles encontraram o Matheus Martins da Silva, de 21 anos. Os PMs pediram para realizar a abordagem de rotina e, durante a abordagem, os policiais encontraram 78 pedras de oxi, 22 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e dinheiro trocado, que era justamente para passar o troco ali dos viciados em drogas. O Matheus Silva foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, onde ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. O Matheus ficou preso e está à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May Chapiama. Sabe o que a gente traz aqui? Está pensando que é todo o preso de tráfico de drogas que teve uma vida ruim? Não. Tem muito traficante de drogas, infelizmente, que está no mundo da criminalidade, que o pai e a mãe são trabalhadores e estão da luta para poder educar, mas fez escolhas bizarras, erradas, levadas pela ambição de ter dinheiro fácil. Porque o tráfico de drogas é assim, ele te traz dinheiro fácil, você que é traficante, você que é envolvido na criminalidade. Mas sabe o que é fácil também? Levar a sua vida, a vida de quem está envolvido no tráfico de drogas. Mas olha só o que eu vou trazer para você agora. Olha só esse crime bárbaro que aterrorizou. Todos os manauenses estão aterrorizados, estarecidos. Principalmente por causa dessa notícia que a gente vai trazer para você, que um pai matou um filho de sete anos, apauladas, na zona leste de Manaus. Revoltados. Os vizinhos tocaram fogo na casa da família. Ele morava em casa com a mãe, esse suspeito, esse homem, o Rogério Santos. Morava em casa com a mãe, a avó da criança e o filho de sete anos. Quem conta a história para a gente é a Samara Maciel. Revolta e indignação. Um cara desse aí na gente não é um bicho, ele é um monstro. Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos, foi preso por matar e enterrar o filho de apenas sete anos dentro da residência onde os dois moravam. O assassino contou o caso para o próprio pai, que fez a denúncia à polícia. Há duas semanas, a mãe teria entregue a criança para morar com o pai. De acordo com a polícia, ele confessou o crime em uma delegacia da Zona Norte. Ele matou a criança com uma paulada na cabeça e enterrou nesta casa onde moravam, que foi incendiada pelos moradores. A casa ficou destruída. Neste vídeo, o suspeito aparece levando os policiais até o local onde enterrou a criança. Cheiro muito forte aqui. Terra remexida. Aparentemente, procede. Foi cachorro que te enterrou aí? Foi gente. Foi gente? Que gente te enterrou? Uma criança. Tua criança? Tua filho? Qual o nome do teu filho? Davi, não é meu filho, não. Foi nesta cova que o menino foi enterrado. Confirmado aqui, cadáver. Moradores disseram que Rogério ia até o terreno da casa, observava a movimentação e depois ia embora. Para a perícia, o crime aconteceu há uma semana. De acordo com os policiais, a motivação pode ter sido uma vingança à avó da criança, mãe de Rogério. Ele relatou a nós, policiais militares, que seria uma vingança. Uma vingança por parte de perseguições que ele sofria, então ele cometeu isso como uma certa vingança. Mas, na verdade, isso tem que ser apurado melhor porque foi o que ele disse no primeiro momento e muitas vezes pode não ser a verdade. Rogério foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde prestará depoimento. Aí tu sabe o que esse cabra safado que não assume a responsabilidade dele fez? Assumiu. Assumiu para o delegado da especializada, para o doutor Paulo Martins, que ele realmente matou o filho porque não aguentava mais a mãe. A mãe dele, a mãe do Rogério, a avó da criança, no ouvido dele dizendo, você precisa assumir seu filho. O filho é seu, o filho é seu, você precisa dar atenção à criança, você precisa cuidar da criança. Eu sou a avó, você que é o pai. E detalhe, Rogério é adotado. O Rogério, esse que está aí trazendo a imagem para vocês, que matou o próprio filho, foi adotado pela mãe. Ele foi adotado pela mãe que cuidava do filho dele. A mãe, obviamente, como toda a avó tem que fazer, chamou o filho à responsabilidade. Vem cá! Quem pariu, Matheus, que o embale! E o Davi, de sete aninhos, que é esse que você está vendo na imagem, acabou morto, apauladas. Mas, que miséria humana é essa? Que homem miserável, que homem medíocre, triste. Que homem é esse que, para se vingar da mãe, mata uma criança indefesa de sete anos? O Davi, esse que você está vendo aí nas imagens. Que absurdo, que mundo é esse? O que está acontecendo com a humanidade? Para a gente ver um pai, independente de ser pai ou não, que não fosse pai da criança. Um indivíduo, um ser humano de verdade, não tem coragem de matar uma criança. E uma criança que não fez mal para ele. Uma criança que em nenhum momento fez qualquer tipo de maldade com o pai. Não! A criança só queria carinho e atenção, porque é só isso que a criança sabe que existe na face da terra. E esse monstro, essa pessoa estragada por dentro, podre, oca, negra, que tem um abismo dentro do próprio peito, resolveu matar o filho, apauladas. E a avó amava o filho, o neto. A avó amava o neto. Ela só queria que o pai desse a atenção que ele não recebeu do próprio pai. E por isso foi adotado pela mãe dele, que era uma mãe adotiva. Olha isso! Hoje cedo, hoje ainda pela manhã, o delegado da especializada prestou ali, fez a apresentação do preso. Já se sabia, toda a empresa já se sabia a motivação. Ainda está se aguardando a mãe da criança aparecer. E a gente vai ver agora o que o delegado falou. Coloca aqui para mim. O delegado, ele falou que era uma brincadeira, né? Que ele estava assassinando os filhos. Mas o que não tinha que chegar? Não dá para matar o filho dele. No depoimento dele, ele alega que ele estava com raiva da avó da criança. No caso, a mãe dele, né? A mãe do autor. E em função dessa raiva, ele teve a ideia de desforrar, de agredir o próprio filho para magoar a avó. Então, dessa agressão, resultou no que vocês já sabem, né? Ele acabou premeditando todo um crime. Matou a criança a pauladas e depois enterrou. Um crime brutal que chocou, acredito, que toda a sociedade amazonense. Ele e a criança e a avó moravam na mesma residência, né? No Jorge Teixeira, quarta etapa. E eles, sempre, segundo eles, ele estava tendo atrito com a mãe dele, no caso, a avó da criança. E em função desses atritos, que ele se aborreceu e resolveu praticar esse horrível crime que agora nós... E agora está preso. Ele está preso já em prisão preventiva, né? Que é diferente da temporada. A temporada tem um prazo. Depois daquele prazo, o réu, o indiciado, o suspeito, ele é liberado pela polícia. E no caso da prisão preventiva, não tem prazo. Ele vai ficar preso aí por um bom tempo. Eu fico aqui me perguntando, né? Eu entrei hoje cedo no Primeiro Impacto, com o Marcão do Povo, contando essa história. E me lembrei do caso do Rian Maicon, que uma criança também... No dia 31 de maio, o corpinho dela foi descoberto e esquartejado pela própria mãe e pela madrasta. Duas loucas, insanas, que queriam fazer o menino virar uma menina. Ele teve a genitália extirpada dele, retirada do corpo dele, decepada do corpo dele. Teve um recuo da uretra, urinava com muita dificuldade. Já vou falar o tempo popular que a gente usa, mas não pode falar aqui. Urinava com muita dificuldade. E como se não bastasse a vida torturada que o Ruanzinho tinha. Ele foi assassinado a facadas e foi degolado ainda vivo. Eu digo isso porque a gente precisa entender do que é capaz o ser humano. É uma desgraça. A mãe fez isso. A própria mãe desnorteada, louca, insalu, insana. Olha, a gente tem agora o telefone, como é o nome do policial? O Major Sete, que foi quem fez a ocorrência. O subcomandante da CPA Leste foi quem atendeu essa ocorrência e foi o primeiro a conversar com esse indivíduo. E ele aparece no vídeo, fazendo ali o vídeo, fazendo as imagens. Imagina a loucura do Major Sete receber isso. Vou falar aqui com o Leão. Major, está me ouvindo bem? Bom dia, boa tarde. Estou ouvindo bem, sim. Boa tarde, Major. Como é que foi para vocês, para a equipe de vocês, receber uma notificação como essa, receber essa ocorrência para ir lá resolver esse caso aí e receber uma notícia como essa, Major? De fato, é bastante difícil, né? Uma vida, uma criança, a gente está habituado a se deparar com vidas perdidas, mas esse caso especificamente realmente é bastante difícil. Mas nós, da Polícia Militar, temos essa missão, né? E conseguimos aí levar o conhecimento do Poder Judiciário a esse infrator, esse criminoso que fez essa barbaridade, né? Que infelizmente tirou a vida dessa criança. O senhor chegou a perguntar dele cadê a mãe da criança? Houve esse diálogo com esse indivíduo, com esse cidadão? Então, eu até gostaria de dar um pouco de detalhes aí de como aconteceu, né? Ele, na verdade, ele havia delatado a um amigo seu, na verdade, o seu amigo havia desconfiado dele, né? Por conta do desaparecimento da criança, já fazia dias ali que ele não via criança. E aí ele indagou e ele estava mentindo, dizendo que havia dado esse filho para uma outra família. Esse amigo dele, então, começou a pressionar, né? E essa informação chegou, então, ao conhecimento da Polícia Militar. E a Polícia Militar, na área da 15ª Cicom, ali na Zona Norte, bairro da Nova Cidade, conseguiu efetuar a detenção deste. Mas nós não sabíamos ainda se, de fato, era verdade tudo isso. Conduzimos ele aqui até o bairro Jorge Teixeira, na rua São Pedro, a comunidade de João Paulo. E numa área de barranco, uma área meio que de mato, assim, tem um pequeno casebre de madeira, é somente um cômodo. E chegando lá, infelizmente, nós vimos, né? Aquele ambiente ali, parecia que realmente havia algo enterrado. E quando começou a ser tirado a terra, logo foi percebido que, de fato, existia ali um corpo. E aí ele disse que era o próprio filho, né? Ele disse também que seria uma vingança da avó da criança. Na verdade, pelo que está sendo averiguado aí, parece que é a bisavó dele. E porque essa avó gostava muito, né? Da criança. E aí seria uma forma de se vingar dessa avó, né? Realmente é algo muito triste. Ele demonstrou muita frieza, né? Mas o que a avó fazia, Major? A avó queria o quê? Por que ele estava querendo se vingar da avó? Me parece que é por conta da pressão mesmo pelo seu papel de pai, que não parecia ser muito bem cumprido. E ele tomou essa atitude no sentido de se vingar dessa avó. Realmente é algo sem nexo, algo que... Não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. A gente, como a gente diz, né? Realmente foi muito chocante ver isso, né? Se vivenciar essa situação. A única coisa que nos conforta é saber que esse criminoso agora, né? A polícia militar conseguiu fazer o seu papel de prendê-lo e conduzir a polícia civil. A polícia civil também muito bem fez o seu papel de levar ao poder judiciário e, graças a Deus, aí já foi interpretada a prisão preventiva dele. E a gente espera que ele cumpra essa pena que deve ser muito severa, dada a brutalidade desses fatos. Só mais uma pergunta, Major. Ele tem antecedente criminal? Ele tem algum envolvimento com drogas, com tráfico? Foi buscado isso aí? O Soutenso sabe dizer essa informação? Pois é, no primeiro momento que nós levantamos, nós não identificamos, não. Há indícios de ter envolvimento com o uso de drogas. Sabia. Há indícios, houve relatos de pessoas próximas a ele que ele teria, sim, seria usuário de drogas, né? Mas não conseguimos comprovar isso até o momento da prisão, naquele momento, se havia já alguma passagem, algo oficial, né? Desse contato dele com a questão das drogas. Obrigada, Major. Vou deixar o senhor trabalhar agora. Muito obrigada por ter atendido a gente. Muito obrigada por ter falado aqui para os telespectadores do programa agora. Fale com a nossa produção, que vai se despedir do senhor. Muito obrigada, viu, Major? Ok, já passou para a produção. Eu sabia. Não tem outra explicação, uma loucura como essa. Só que a gente, como está aqui no vídeo, fica ali relutando, né, em responder e dizer isso. Isso é característico de quem usa droga. Não é possível que o pai não vá bater um minuto ali de análise e dizer, eu não vou matar essa criança. Estava louco, alucinado, com droga na cabeça. Por isso que fez uma coisa dessa. Olha, vou dizer uma coisa para você aqui. Óbvio que, né, vamos contemporizar aqui, porque o Major disse que existia indícios, mas não houve confirmação. Mas a gente não tem como pensar de outra forma, não. 11h23, as enquete para mim que eu perguntei se você pagaria para deixar um preso a vida inteira na cadeia. 64% disse que sim, 36% disse que não. Eu queria que essa enquete fosse mais extensiva para o pessoal que disse que não dizer por que disse que não, né? Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu pago para o pessoal não ficar na rua tirando o sossego de ninguém. Vou te falar uma coisa, viu? Mas está ali, ganhou, que pagaria. 12 horas e 21 minutos, é o que está no TP? Intervalo, é, diretora? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer para você um monte de assalto a ônibus que aconteceu nessa noite. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes para você. E tem mais um sorteio da encantadora Três Elefantes, viu? Fica ligado, daqui a pouco a gente volta.